O homem foi atropelado ontem à noite na Avenida JK, em Patos de Minas. Segundo a polícia, o motorista estava com sintomas de embriaguez. Elcio Fonseca, bom dia pra você. Oi, Mônica, bom dia, bom dia pra todos. Era um motorista de uma picape, ele disse à polícia que seguia pela pista central da Avenida JK, assentido ao centro, e que um pedestre apareceu de repente para atravessar a Avenida JK, a pista central da Avenida. Ele disse que, além do pedestre ter aparecido de repente, o farol de outro carro, que estava em sentido contrário, atrapalhou a visão dele. Esse homem atropelado foi lançado pra cima do carro, precisou ser levado ao hospital regional, aqui de Patos de Minas, mas, felizmente, o estado de saúde dele é estável. Agora, o motorista da picape, que atropelou, estava com sinais de embriaguez, por isso a polícia fez o teste do bafômetro e confirmou que ele estava embriagado. Por isso, ele acabou preso, Mônica. É impressionante quando as pessoas insistem no erro, né? Insistem no que não cumpria a lei. Obrigada, viu? O Elcio Fonseca com a gente aqui, ele volta também já já nesta edição.